E na nossa videoaula de hoje, vamos explorar um sentido muitas vezes subestimado, mas incrivelmente poderoso, o nosso sentido do olfato. Então, preparem-se para desvendar os segredos das fragrâncias, aromas e o incrível mundo que nosso nariz pode nos revelar. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. Os receptores do nosso sentido do olfato são quimiorreceptores, representados por células sensoriais localizadas na mucosa olfativa ou epitelio olfativo, que é a porção superior da mucosa nasal, ou mucosa pituitária. Os dendritos dessas células possuem pelos, que são chamados de pelos olfativos, que ficam mergulhados na camada de muco que recobre a mucosa nasal. Os axônios das células sensoriais olfativas comunicam-se com um bulbo olfativo, de onde parte o nervo olfativo, que faz conexão com o córtex cerebral. Essas células, portanto, vão captar moléculas do ar que nos rodeia e as transformar em sinais elétricos que nosso cérebro irá interpretar como odores distintos. E você sabia que, para preservar o olfato, ter mais saúde e manter a memória olfativa em dia, é recomendável tomar alguns cuidados? Se você não sabia disso, fica comigo até o final desta aula que vou te dar diversas dicas super importantes para você preservar esse sentido tão importante para nós, ok? Mas caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Agora vamos entender como funciona o mecanismo do olfato, ok? E é o seguinte, ele vai ocorrer da seguinte forma. As moléculas dispersas no ar, os aromas, os odores, ao penetrarem nas nossas cavidades nasais quando respiramos, entram em contato com os pelos olfativos das células sensoriais, estimulando-as e gerando impulsos nervosos. Esses impulsos são conduzidos até os corpos celulares das células olfativas e, em seguida, passam para os axônios, chegando ao bulbo olfativo. Através do nervo olfativo, os impulsos são levados do bulbo olfativo até os centros nervosos específicos do córtex cerebral, onde, então, são interpretados e transformados em sensações de odor. Acreditam-se que existem diferentes tipos de células olfativas ou receptores olfativos, cada uma para um tipo de odor. A sensação de odor será tanto mais intensa quanto maior for a quantidade de receptores estimulados, o que depende da concentração da substância odorífera no ar. E vocês sabiam que nosso olfato está diretamente ligado à memória e às emoções? É por isso que um cheiro pode nos transportar de volta a momentos especiais de nossa vida. Não é verdade? Conta para mim aí nos comentários algum cheiro que já fez você relembrar aquela situação maravilhosa da sua vida. Combinado? E agora, como prometi, vou dar algumas dicas sobre como você vai manter a saúde nasal em dia. Ok? E a primeira dica é Mantenha as vias respiratórias limpas. Use um umidificador para manter o ar úmido e evite a exposição excessiva a substâncias irritantes, como fumaça de cigarro e produtos químicos. A segunda dica é Lave o nariz regularmente. A lavagem nasal com solução salina pode ajudar a remover poluentes e alergênicos. E a terceira dica é Evite o uso excessivo de descongestionantes. O uso frequente de descongestionantes nasais pode levar à perda temporária do olfato. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e não se esqueçam de assinar nossa lista de presença com aquele like, ok? E vamos ficar por aqui deixando o spoiler da nossa próxima aula, onde vamos falar sobre mais um dos cinco sentidos, que será a gustação. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!